e aí pessoal youtube bem vindos aqui o canal simples tutor hoje eu quero mostrar pra vocês como alterar o nome da página do facebook né daquelas páginas que a gente cria para divulgar o trabalho no facebook seja de empresas seja de canal de youtube qualquer outra coisa que você divulgue aquelas páginas que eu estou falando então o vídeo vai ser isso espero que vocês gostem peço a vocês que se inscrevam deixe aquele lá que também ativem o sininho que isso ajuda bastante tá bom o pessoal sem mais delongas vamos começar então seguinte aprende conseguir alterar aqui o nome da página do fez a gente vai fazer o seguinte vai vir aqui embaixo e vamos ver essa opção aqui editar informações da página você clica aqui e aqui você vai clicar e poder trocar o nome da página do face aqui embaixo tem as diretrizes para vocês darem uma olhada e lá vocês podem ver as regras tá mas a regra principal é que você não coloca um outro nome que seja muito diferente do conteúdo do canal por exemplo seu canal fala sobre jogos você não pode colocar um nome que tem a ver com culinária vai ficar muito diferente do que você já trabalhava tá então essa regra é o seguinte vocês vão trocar o nome aqui se ficar verdinha porque deu certo né então não foi alterado com sucesso tá então é desse jeito que vocês vão alterar o nome na página do face agora mostrar pra vocês uma página mais antiga que eu tenho que a forma de alterar o nome é diferente pode ser que se aplica ao seu caso aí que está assistindo o vídeo tá então vamos para outra página eu tô aqui na minha outra página não sei porquê mas o modo de alterar o nome é diferente se você aplicar o seu caso vai ajudar então seguinte ó pra alterar essa página aqui o nome dela você tem que vir aqui logotipo configurações de privacidade configurações então aqui ó aqui dá pra você alterar o nome você clica aqui em editar você pode alterar aqui o nome de usuário também se quiser clica em editar aqui como eu já acreditei hoje então não vai acreditar tá mas depois que passam sete dias eu posso mudar o nome tá aí vai ter opção aqui pra você escrever um outro nome tá bom então o pessoal é desse jeito que vocês vão alterar as páginas do fez tá espero que tenham gostado desse vídeo peça você mais uma vez que se inscreva deixe o like também ative o sininho tá bom então pessoal tudo de bom até os próximos vídeos falou tchau